A Embrapa Semiárido, que fica em Petrolina, Pernambuco, realizou cursos de qualificação nas áreas de manejo da palma forrageira, controle de pragas, técnicas sustentáveis de produção animal, entre outros temas. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou das atividades. O assessor técnico da CNA, Joacim Medeiros, está aqui no estúdio e conta para você como foram os cursos. Bom dia, Joacim. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. Agora, qual a finalidade dos técnicos do sistema CNA-Senato participarem dessas capacitações? Olha, Marcelo, estima-se que 90% da água, da chuva que cai no semiárido, ela é perdida por evaporação e por escoamento superficial. Ora, se temos uma região que a água é coisa rara, ou seja, lá a precipitação média varia de 200 a 800 milímetros, nós não podemos dar o luxo de perder água, nenhuma gota de água no semiárido. Então, o objetivo de levar os técnicos do sistema CNA-Senato, a Petrolina, a Embrapa Semiárido, é justamente para que eles possam se capacitar com as melhores tecnologias de reserva hídrica, reserva de água e reserva de alimentação animal. Esses dois pilares fazem com que o sistema produtivo do semiárido possa ser o mais competitivo possível. Porque, sim, é possível termos um semiárido competitivo. Lá, José, quais foram as aulas que você acompanhou lá na Embrapa Semiárido? Bem, participamos no primeiro dia, é o dia dedicado à palma forrageira, que a gente chama o ouro verde do sertão. É a ideia que os técnicos, os pesquisadores da Embrapa Semiárido, eles vêm trabalhando justamente na disseminação da cultura da palma, assim como o sistema CNA-Senato vem fazendo também, que a palma é uma cultura que apresenta 90% de água. Ou seja, pesquisas já demonstram que quanto mais palma o animal consome, menos água ele bebe. Ora, então, se temos uma região seca essa cultura, por que não disseminá-la? Por que não utilizá-la no nosso sistema produtivo? Especialmente aquelas bacias leiteiras. Então, a palma hoje é uma cultura fundamental para o nosso semiárido. A palma, eu considero a palma para o Nordeste, para o semiárido, assim como a soja é para o balanço, o saldo da balança comercial superavitário. Então, é uma cultura importantíssima para o semiárido. Tivemos a oportunidade também de conhecer as principais pragas e doenças da palma forrageira. Entre elas, eu destaco a coxonilha do carmim. É uma praga que vem de semana, os palmais do nosso Nordeste, e a Embrapa apresenta as variedades resistentes à coxonilha, a orelha de elefante, a palma doce ou miúda, a palma mão de moço ou baiana. Isso é o primeiro dia do curso. O segundo dia, tivemos a oportunidade de conhecer tecnologias voltadas à reserva hídrica, tais como a cisterna calçadão, a cisterna de placa, que é aquele que o governo federal já distribuiu em torno de 1,2 milhão no semiárido inteiro, e a questão também das cisternas de enxurradas. Ou seja, tecnologias relativamente simples, mas que, no período da chuva, é necessário o produtor conhecê-lo e utilizar essas tecnologias, de modo que ele tenha água nos períodos secos. No terceiro e no quarto dia, tivemos a oportunidade também de conhecer diversas forrageiras que são utilizadas na época da seca. Então, por exemplo, a melancia forrageira, o mandacaruça espinho, que é uma cultura desenvolvida pela Embrapa, tem em torno de 11% de proteína, quer dizer, é uma cultura que pode ser utilizada perfeitamente na época da seca, além de outros, como a leucena, gliricídia e a pornúncia. Então, tem muitas espécies no semiárido que podem ser utilizadas para a alimentação animal. Agora, Joacir, quais as novidades que foram apresentadas, então? Bem, a Embrapa vem desenvolvendo vários trabalhos, que os técnicos puderam conhecer esses trabalhos. Um que eu destaco é a questão de um trabalho que eles falam que é a agricultura biosalina. O que seria isso? Seria a utilização de uma erva sal, que é a triplex, justamente para aquelas áreas onde o solo é salino, é possível essa utilização dessa forrageira, de modo que ele vai ter esse material para que essa forragem, disponível na época da seca. Então, isso foi um dos pontos importantes que nós conhecemos. Um outro ponto, tivemos lá, foi uma oportunidade, tivemos a embaixadora do México lá, por sinal, estava lá, e o México, a palma forrageira lá, inclusive, é tão importante a palma que, inclusive, está na bandeira do México. E aí, o que é que acontece? Houve uma troca de experiência entre os pesquisadores brasileiros e os mexicanos, e um dos pontos principais é a questão da utilização do fruto da palma. A Itália exporta para todo mundo o fruto da palma. E nós aqui não acordamos para isso ainda. Não existe uma política pública direcionada para esse tipo de coisa. Só para você ter uma ideia do valor, um quilo de manga que chega no mercado europeu custa em torno de 4,5 euros, que equivale, arredondando, a 18 reais. O fruto da palma chega lá a 7,5 euros, que dá em torno de 30 reais. Então, a Itália exporta para São Paulo. Então, o Nordeste, com relação a esse fruto da palma, a gente está meio que ainda muito atrasado. E aí existe, há uma perspectiva de cooperação entre Brasil e México nesse aspecto. Eu já sei quantos técnicos já foram treinados, então. O sistema CNA-Senar, a gente já, em parceria com a Embrapa CNA, que é uma parceria já de desde 2013, nós já capacitamos em torno de 100 técnicos. Esses técnicos são aqueles que estão dando assistência técnica aos produtores do CNA. Esses técnicos já estão sendo responsáveis por um atendimento de cerca de 2 mil produtores. E já tem data para novas capacitações? Olha, esse ano a gente está levantando a demanda, está mapeando a demanda com relação a esse aspecto, para uma capacitação ainda esse ano, na Embrapa Semiab. Essa capacitação que ocorriu em Petrolina foi do Senar de Sergipe, os técnicos do Senar de Sergipe, mas já levamos o pessoal da Bahia, levamos o pessoal do Ceará e dos demais estados da Paraíba, já estivemos lá em Petrolina. A ideia é que mapeamos essa demanda, fazemos uma articulação com a Embrapa Semiab, construímos o programa, a programação é construída em conjunto com o sistema CNA, a Federação Demandante e a Embrapa Semiab, ou seja, nós pautamos a Embrapa e eles colocam à nossa disposição os melhores técnicos especialistas no semiárido. Eu gostaria de aproveitar o canal do produtor para começar uma divulgação com relação ao Agropec Semiárido e o 4º Congresso Brasileiro de Palma, que vai acontecer de 7 a 8 de agosto do ano que vem e lá também ocorrerá grandes capacitações do nosso sistema. Ok, Joacim Medeiros, assessor técnico da CNA, muito obrigado pelas informações. Nós aqui agradecemos e estamos à disposição.